A questão do livre-arbítrio está ligada à questão dos nossos dados. E também do dolo, né? Da culpa, né? Ele teve a intenção de fazer? É, mas não só isso. A questão de, por exemplo, hoje você vai lá na farmácia e coloca o seu CPF. Putz. Aí o pessoal vende para uma empresa vinculada ao Facebook. A quantidade de informação que essas pessoas têm de você... Sobre minha vida, a sua saúde, cara. O que eu estou comprando? É, não só relacionado à saúde. Se você compra... É mentira o que falam que eu compro muito Viagra, hein? É, então... Se tiver essa informação, se alguma farmácia passou isso, é mentira. Até porque eu troco, não compro na mesma farmácia para não ter meus dados. Isso que eu ia perguntar. Então é para eu cancelar o pedido que você mandou eu fazer? Não. Ah, tá bom, não, não. Tá bom, tô bom. E é Cialis, não é Viagra? Ah, beleza. Eu parei já com isso. Então... Porque funciona melhor o Cialis do que... Antes eu batia os dois. Eu colocava os dois no liquidificador, batia para... Se eu não pegar, eu não pegar. Caramba. Caramba. Supostamente eu teria feito isso. Supostamente, né? Mas, cara, isso não é crime, não? Os caras pegarem o seu dado e vender para outra empresa? Não tem alguma coisa que me proteja disso? Não, tem a LGPD que te protege, agora. Mas quem diz que as pessoas respeitam? Exato. Como que eu tenho controle? Então, justamente. As pessoas simplesmente... Você chega na farmácia e fala, quanto custa esse remédio? Cem reais. Ah, mas dá o seu CPF que tem desconto. Aí custa vinte. É. Um negócio assim. Você acaba, né? Você não tem escolha. E aí você dá o CPF, esse pessoal vende os dados e entra nessa questão de livre-arbítrio. Porque hoje, a questão dos dados, né? O Big Data, ou seja, você tem aquele monte de dado com inteligência artificial hoje, que consegue estruturar matematicamente, eles conseguem saber exatamente o que fazer para segmentar um público. Então, às vezes, você toma uma decisão na sua vida de comprar algo ou deixar de comprar algo que foi tomado com base, às vezes, numa compra da farmácia que você fez ou numa propaganda que você viu. Já teve uma mulher que ofereceram fralda para ela. Antes, ela sabia que ela estava grávida e dias depois ela descobriu que estava grávida. Existe. Pelas coisas que ela estava buscando. Uma ligação com o marido que comentou com alguém. As plataformas negam isso, mas a gente sabe que... Escutam. Eles não só escutam, veem tudo que a gente digita, as fotos, tudo. Usam a gente como treinamento para inteligência artificial. Também, deixa claro aí para o pessoal que talvez outras pessoas usem, no meu histórico lá da navegação, talvez outras pessoas usem o mesmo computador que eu também e possam ter sites aí de pessoas sem roupa. Ah, agora entendi. Às vezes eu vejo lá, eu fico assustado e alarmado com isso. Ah, entendi. Então, aquele negócio do seu histórico de... É, é alguém daqui que acessou. Tá bom, tudo bem. E o X... É o X, só que foi cancelado. Os outros X... Aquele XV... Aquele é outra coisa. Ah, tá bom. Teve muita brincadeira nisso, né? Tipo, pode cancelar o X, mas o XVideu nem a pau, né, cara? Não pode. E não tem representante no Brasil, né? Sobre o que a gente estava falando do livre-arbítrio, eu falei sobre a questão dos dados, etc. Mas para a minha advocacia, eu acho que não tive um livre-arbítrio, não, para ter escolhido ser advogado. Meio que foi... Mas você pensou... Eu quis aprender a me defender e a defender as pessoas. Você chegou a pensar em fazer outra coisa ou decidiu... Ah, em algum momento programação, algo com computação também, mas realmente a questão de saber argumentar para me defender, assim, que lei que eu posso usar para me defender aqui, para ninguém me atacar, entendeu? Claro. E às vezes me atacam na internet e aí eu me defendo. Hoje eu sei me defender, né? Porque eu aciono o judiciário, hoje a gente sabe, sei fazer essas coisas. E você também era fã de programa de tribunal, de advogado, eu gosto desses filmes, cara. Sim, gosto muito. Mas é meio viajado algumas coisas. É, então, o pessoal fala que não é daquele jeito, né? É um desserviço, às vezes. Eu gosto, assisto, sou... Negado! É, eu gosto de The Good Wife, que é muito legal. Não sei se você conhece. Não, não. Mas é um desserviço para a sociedade, porque meus clientes me procuram querendo contratar o Harvey Specter, entendeu? Aí eu tenho que falar, olha... Você assiste? Você assiste? Eu acho bom. Fala mal dela, não, por favor. Não, não. Fala muito triste. Não falando mal da série. Eu tô falando que as pessoas me procuram assim. Sim. Não, porque eu acho que você deveria fazer um acordo assim, para eles fazerem não sei o quê, para eles não sei o quê. Cara, não é uma série. Se o juiz vai lá, não vai ler nada, vai te condenar e acabou. Se você fez merda aqui, acabou, entendeu? Sim. A pessoa acha que o advogado tem um poder argumentativo. E na verdade, não, não é tanto assim quanto as pessoas acham. A gente consegue, você traz o caso para mim e fala, ó, tô com um problema X aqui. Não, X não, senão vai ler. O X foi bloqueado. Um problema Y. Teve um problema Y aqui. O meu trabalho é categorizar aquilo dentro de uma regra jurídica. E a partir daquilo, assim que eu mando para o juiz, o juiz tem o entendimento dele. Nada que eu falar vai convencer o juiz de algo diferente. Se o juiz acredita que usar a imagem na internet sem autorização dá dano moral, não adianta eu, ah, mas isso, mas aquilo, mas segundo pontos de Miranda, segundo o autor tal, não adianta. Então, a gente não tem todo esse poder de argumentação, de convencer o juiz, entendeu? A não ser com questão de fatos. Às vezes, mostrar uma prova, ir lá, argumentar, olha, observa isso aqui. Mas com relação a convencer o juiz, cara... Mas aí também você vai ter a mesma coisa com dois juízes diferentes, dois resultados diferentes, né? Exato. O processo que a gente ainda... Eu comentei com você sobre a questão dos atores pornô, né? Não sei se... Não, não estou sabendo o que é. Qual que é. Acho que não foi com você, então foi... É, foi antes daqui. É, eu tive... O que é o lance? Mas a gente vai falar depois disso, mas é só pra exemplificar que eu... Foi o mesmo processo, 30 vezes, e deu resultado diferente. Cara, dependendo do juiz que pegava. Dependendo do juiz, o resultado saía diferente. Entendi. Então, era um negócio muito surreal. E pra entender esse mundo novo, cara, se sua especialidade, então, é esse mundo virtual, proteção de dados, toda hora tá aparecendo coisa nova, né? Exato. Tem toda uma discussão de ética, sobre desemprego, sobre uso de imagens, sobre uso de... Os ilustradores estão falando que a inteligência social tá copiando o estilo dele. Isso tá, de fato. E aí, cara, como que... Porque é uma coisa nova, como que você... Como você se defende ou... Ou... Como que faz? Então, como advogado que atua na área digital e não tem uma lei, o juiz precisa julgar. O juiz não pode dizer, ah, não vou julgar porque não tem lei. Ele precisa encontrar alguma brecha, alguma coisa parecida, alguma coisa que se encaixe. Que fala, não, isso aqui se encaixa. É igual quando foi a questão das uniões homoafetivas, né? Sim. Que pediram pra ser reconhecida e o juiz fez uma analogia. Olha, a união heteroafetiva, duas pessoas, então vou aplicar o mesmo regime jurídico. Ou seja, se tiver divórcio, vai ter... Ah, tá. Vai ter divisão de bens, vai ter isso, tal, tal, tal. Então, é mais ou menos assim que funciona o direito digital. Não tem lei. Como é que eu vou encaixar? E às vezes não... Saiam uns absurdos, porque aí vai de entendimento de juiz, né? Entendi. Às vezes ele vai encaixar a inteligência artificial com uma violação de direito autoral. Aí como é que você vai descobrir que obra que foi usada ali na base de treinamento. Então, assim, a gente resolve isso com regulamentação. E até hoje a regulamentação não avançou. Muito menos no Brasil, né? O Brasil é atrasado em tudo. Inclusive em regulamentação. A gente não tem nem... A gente estava discutindo lei de fake news um dia desses, mas os legisladores são muito com isso. Eles fizeram uma lei péssima. Os caras não entendem, né? Não entendem. É absurdo, assim. Uma legislação que dava mais poder para as empresas, como o YouTube, para escolher tirar o seu programa do ar, por exemplo. A lei de fake news... Você está fortalecendo o que já é forte e enfraquecendo... Exato. Então, o que precisa acontecer é o Estado ter a prerrogativa de remover ou não. Que já é assim. Já é assim. O que você precisa fazer é especializar os juízes, enfim, esse tipo de situação, né? O que você precisa fazer é especializar os juízes, enfim, o que você precisa fazer é especializar os juízes, enfim, o que você precisa fazer é especializar os juízes.